E ae DJ Douglinhas, 015 mané Isso é DJ Douglinha, mal demais Na contramão da tua sentada, tu toma só pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Na contramão da tua sentada, tu toma só pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Na contramão da tua sentada, tu toma só pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Todo dia ela me liga enchendo o saco toda hora Todo dia ela me liga enchendo o saco toda hora Fala que tá apaixonada, na pegada que é foda Dá um tempo bebê, sai da minha bota Solta tipo camisinha, sufocando minha broca Solta tipo camisinha, sufocando minha broca Dá um tempo bebê, sai da minha bota Solta tipo camisinha, sufocando minha broca 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 Essa figura, porra, é trono praba Essa figura, porra, é trono praba